No vídeo de hoje abordaremos atividade conjunta entre a Marinha do Brasil e uma fragata da família MECO A200. O estaleiro alemão TKMS Brasil Sul lançou recentemente em mar a fragata Tamandaré F200, a mesma se trata da família de fragatas MECO construída pela indústria naval alemã. A classe Tamandaré tem um design exclusivo para a Marinha do Brasil, com muitos a classificando com meio MECO A100 e meio MECO A200. E recentemente a Marinha do Brasil fez uma atividade juntamente com uma fragata da classe MECO, sendo essa uma das primas das embarcações da Marinha do Brasil. Durante o exercício IBSAMAR 2024, a Marinha do Brasil navegou junto com a fragata SS Amatola, embarcação pertencente à Marinha da África do Sul, sendo essa da família MECO A200. A Marinha do Brasil participou das atividades com sua fragata Defensor F41, e a Marinha da Índia com a fragata ENS Taluar. A embarcação MECO Amatola é a primeira de quatro fragatas da classe Valor construídas pelo Consórcio Europeu de Corvetas Sul-Africanas. A fragata foi comissionada em 16 de fevereiro de 2006, possui a mesma 3.700 toneladas com 121 metros de comprimento. O navio está equipado com radar de vigilância, radar de rastreio óptico 1 e 2, sistema de detecção de amigo ou inimigo, sistema de mira de designação de alvo, sonar e sonar de prevenção de alvo. Está a fragata armada com um canhão Autobreda de 76 milímetros, um canhão de cano duplo de 36 milímetros, outros dois canhões de 20 milímetros, oito mísseis antinavio Exoceti, quatro lançadores verticais com oito células para até 32 mísseis antiaéreo, e quatro tubos de torpedos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!